Palabra de Desafio Esopotamia 2 Reina 18-9 62 Aún a suceder din e de 4 ayan de Rey Ezequias 4 ayan de 7 ayan de Oseas Yung homo de Ela Rey de Israel Ko Salamanasar Rey de Assyria a binikonta Samaria e a Rondonê In a fin de 3 ayan na a capturé din e de 6 ayan de Ezequias E qual tabatata e de 9 ayan de Oseas Rey de Israel Samaria a wadu capturá E ora e rey de Assyria a jiba Israel din e exilio na Assyria e a jiba na Hala, banda de Jamur e rio de Josar e din estatnang de emedio nam Pasobra nan no a obedece e voz de senyor nan dios ma a quibra su alianza hasta tudo lo que Moisés e servido de senyor a ordena nan no quer a escucha ni Assy e lo que e no por a Assy mas a través de nan den etera de nan Tata nan e lo apurba cumplicune dor de plaman nan entre e pagano nan su plan pa salvaxion di tur que lo ascoge pa aprovechar di pordón a través di e salvador di e raza umano a ina mistera ser cumpli e din e afliccionan trece riba Israel e tabata preparando e caminda pa su gloria se revela na e na shonan di Tera un par de ani despues e rei Assyrio Senasherip abira su atencion na iuda e a capturar tur su statna fortificar e a exigir em puesto pisar dos reinas 18 23 25 a orde de 24 ani de rei Ezequias Senacareth rei de Assyria abin conta tur statna fortificar di iuda e a capturana e ora ei Ezequias rei de iuda a manda responde para rei de Assyria na lacis pisando mi ahasimalu vai fóndimi kiko kubo emponeri pra mi lo mi cargat assinarei a exigir de Ezequias rei de iuda trecent talento de plata e trinta talento de oro e Ezequias adonai tur e placa cua oro raniadea caja de senyor e de el lugar de guarda tesoro de caja de rei Aunque Ezequias adonai tesoro del temple e palacio bashi el rei Assyria no estaba tan satisfecho e manda oficial para negociar la sumisión de Jerusalén e Assyria nan e ora ei a insultar e pueblo spiartando nan cu una vez e dios nan di enasión na romp di nan no a salva nan for di Assyria kiko tabatapone e udiu nan pensa cu nan dios lo ahasimio lesa dos reinas 18 28 t 30 33 t 35 e ora ei rap sa des para grita na voz alta na lengua de hebreu pisando tende a palabra de gran rei rei de Assyria así na rei te avisa no laga e sequías ganha vosso pa sobra e no pod libre vosso fu de mi man e no laga e sequías hace vosso confiare del señor visando señor lo librano segura e estad aqui lo no walo entregar den man di rei Assyria acaso onde e dios nandien nashon a yega libra su terra fu de man de rei de Assyria onde e dios nandien hamad e asfarta onde e dios nandien serfa veng reina e istatá na a libra samadhi fu de mi man ken entreture dios nandien ter a yega libra na terra fu de mi man cu señor no pod libra jerusalén fu de mi man e ora ei e sequías ahasi ahasi oración 2 reina 19 25 de 19 e sequías ahasi oración delante del señor e avisa oh señor e dios de israel quende ta senta arriba trono arriba die querubina abota e dios abuso de tu reino nan de terra abo atras a cielo e terra inclinabo oreja oh señor entende hablo oh señor mira escuche a palabra de senecare cuela manda un palabra de reprocha a dios vivo di verdad oh señor e reina de israel a destruy en la zona 2 reina 19 21 21 34 esa quita e palabra que señor apapia contra que dice despreciar y a despreciar y a a a y a com a arrogancia contra esse santo de Israel. Para meio de um bom mensajero, vou reprochar ao Senhor e vou avisar, com minhas roupas garotas, eu subi a altura de zero. Tenha parte mais longe do Libanon. E minha capa, o palo de seda é mais alto e o palo de cipres é mais melhor. E minha drenta desse lugar onde vive de mais leu, dentro do mundo do Maserá. Minha capa pós ia beber água no lugar estrangeiro. E com a planta de pia, minha secatura e rio na Egipto. Bom, atende? Rope tempo passar minha raça e saque. Foi o tempo da antiga minha planha e saque. Agora, minha laga suceder para o seu raça estático fortificado pela montanha de ruína. Pensei, não o habitante não está com falta de força. Não a queda desmaiar e a hora do brungoça. Não está com a maneira de vegetação dentro do núcleo e de manhã de hierba verde. Manhã de hierba, riba dacta e casta seca para mim que acaba de crescer. Mas agora eu vou sentar. Agora eu vou sair. Agora eu vou desmaiar. Agora eu vou desmaiar. Agora eu vou desmaiar. E eu vou desmaiar de fúria contra mim. Para motivo de fúria contra mim. E para sobrar com a arrogância a minha olhada. Pensei, eu vou desmaiar de fúria. E eu vou desmaiar na boca. E eu vou desmaiar para mim que vem para o mesmo caminho com o bobe. Então, é aquilo que eu vou desmaiar para o povo. E a gente aqui, eu vou comer o que é nascido deste mês. E de dois anos, eu vou comer o spray para o exame. E comer fruta para o exame. E de três anos, eu vou sempre, cosecha, planta com um bobe de Wendrive. E com a fruta. E o restante, é casa de ajuda que sobrevive. Eu vou voltar para a raiz e dar uma fruta para cima. E para sobrar, fora de Jerusalém, sai um restante. E sobrevivente, não fora de zero de Zion. E o zelo do Senhor, eu vou desmaiar aqui. Pensei, assim a senhora te avisa contra o rei de Assyria. Ele não está aqui, nem tirou a flecha dele. Tampouco ele não vem diante dele com o escudo, nem lança um baluarte contra ele. Para mais um caminho de que vem, ele volta. E ele não vinha aqui, o Senhor te declara. Para sobrar, eu vou defender estar aqui. Para salvar para a minha causa e para a causa do meu servidor da vida. Especialmente, versículos 21 e 22. Que conta o mensagem de Deus na seu povo, meio-mei de uma crise terrível aqui? Resultado de tudo isso aqui fazer mirar agora o ejército, a Sirio grande acampo, a Sirio grande acampar, a Rond de emuraia na Jerusalém. E habitante na espantar, de a cidade Rondona, a lanta uma ínta, não para ver a acção final de um ejército conquistador, que está na Punto de Ranca, abre a defesa de uma cidade Rondona, mas para ver a soldada de Rumiplama, Rivasuela, tem um silêncio mortal. A Sina Leu com o por Amira, dos reinos 19, 36 e 37. A Sina Sênecaré, rei de Assíria, a Sali e a Baikás e a Queda Biba na Ninive. E a Sosde, comienzas e Tabatá Adorá, tem a casa de seu dios Nisro. A Dramalek e Césares a matei com a espada, e na Rui vai na terra de Arat. E aí o Romar e Saradon a Belarém, na seu lugar. Como nos porcinha, as também mei de a situação, de mais depressivo, e aparentemente impossível, para confiar de um Senhor, de como sempre, nosso mestre tem o quadro grande da mente, especialmente, ora costa na nota termina, sempre, ao menos agora aqui, de uma forma a Sina Positiva.